A pessoa que computou comigo lá no Rio, no Rio de Janeiro Ele é bastante pronta Não tenho nada a te oferecer Somente um coração em puro e pecado Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, o meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre seguir por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti entregar Preciso ouvir Tua voz A mim falar Não tenho nada a te oferecer Só tenho um coração em puro e pecado Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Em nós, Senhor, eu te creio De nada em mim, meu amor Quero nascer e ser, Senhor, por onde for Quero nascer e ser, Senhor, por onde for Quero nascer e ser, Senhor, por onde for